Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. A gente começa esta edição indo direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira que tem informações atualizadas para a gente. Ney, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Olha, Jaime, o presidente Michel Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, entregam em instantes a medalha da Ordem do Mérito Médico a 12 profissionais que se destacaram no exercício da profissão no setor público e privado ou tiveram um trabalho de relevância para o país. A indicação desses profissionais foi feita pelo Ministério da Saúde. O evento é alusivo ao Dia do Médico que será comemorado amanhã. Agora há pouco eu conversei com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e ele explicou que essa medalha da Ordem do Mérito Médico é um reconhecimento do governo federal pelo trabalho desses profissionais, que vai desde aqueles que exercem a gestão da medicina, como o presidente do Conselho Federal de Medicina, como também aqueles que atuam nas unidades básicas de saúde. Eu conversei com um médico que atende a população no interior da Bahia, em uma comunidade rural, e ele falou da satisfação de poder atender a comunidade e também de receber essa homenagem aqui no Palácio do Planalto. Então esse evento deve começar a qualquer momento, em instantes, aqui no Palácio do Planalto e vai ter a transmissão ao vivo pela TVNBR. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Ok, Ney, muito obrigado pelas informações. Uma consultoria vai ajudar o Ministério da Saúde na renovação dos contratos temporários de profissionais que atuam em hospitais federais do Rio de Janeiro. As informações foram dadas pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. O ministro participou no Rio de Janeiro de uma reunião com a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, criada para fiscalizar a situação de hospitais federais. Representantes dos conselhos profissionais de medicina, enfermagem, nutrição, fonodiologia e odontologia também estavam no encontro. Os trabalhos da consultoria serão concluídos em dezembro e ajudarão na indicação dos perfis de cada instituição. O governo federal investe 3 bilhões e meio de reais anualmente na rede de hospitais federais do Rio de Janeiro. Pretende que essa rede produza mais serviços de melhor qualidade, mais atendimento à população. E para isso contratamos uma consultoria especializada do Hospital Ciro-Libanês, que está nos produzindo relatórios que nos permitem tomar decisões gerenciais adequadas no sentido de melhorar o atendimento de saúde à população do Rio de Janeiro. A especialização dos hospitais permitirá que nós possamos contratar as pessoas certas para cada hospital. Um levantamento feito pelo governo mostra que as rodovias do país estão melhores do que se imaginava. Uma das rodovias mais bem avaliadas é a BR-070, a que passa pelo estado de Goiás. E os motoristas confirmam essa informação. Bené trabalha há 33 anos atrás do volante de um caminhão. Atualmente faz fretes em Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. Todo dia passa pela BR-070 e não tem do que reclamar. 100% de placa de tudo, toda boa, não tem buraco não. A BR-070 foi uma das rodovias avaliadas pelo DENIT. Ela começa no Distrito Federal, passa pelo Goiás e corta o Mato Grosso, chegando à fronteira do Brasil com a Bolívia. A maior parte dos 1.300 quilômetros da 070 foi bem avaliada. O DENIT avaliou mais de 52 mil quilômetros de rodovias federais. Quase 70% delas estão em bom estado de manutenção. Pouco mais de 20% foram avaliadas como regular. Quase 7% estão em estado ruim. E 5% dos trechos foram avaliados como péssimo. O levantamento foi feito quilômetro a quilômetro e considerou critérios como defeitos no asfalto, altura da vegetação que margeia as pistas, drenagem e sinalização. A partir de janeiro de 2018, a pesquisa vai ser feita de 3 em 3 meses. A meta é fazer o levantamento todo mês. O ICM é um índice que foi idealizado pelo DENIT para a gente conseguir fazer o levantamento da malha rodoviária, das condições da malha rodoviária do Brasil como um todo. E de forma rápida, para a gente ter uma frequência de levantamentos muito maior, para a gente conseguir verificar se aquelas condições estão evoluindo ou evoluindo. Para a gente conseguir tomar umas decisões de acordo com as ações de manutenção que a gente tem. Seu Alcino sabe bem a importância de transitar por rodovias bem conservadas. Ele dedicou mais da metade da vida às estradas. Agora, já aposentado, faz fretes pela 070, num trecho que o deixa tranquilo para continuar trabalhando. O caso que disser que essa BR aqui é cheia de buraco, é com o reto dele. É bem sinalizada. É boa demais. Tem que reclamar. E ainda falando de rodovias federais, no último feriado, de 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal registrou quase 46 mil infrações de trânsito nas estradas que cortam o país. Durante o feriado, a PRF fiscalizou quase 100 mil pessoas e 97 mil veículos. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que, durante o feriadão, foram registrados nas rodovias federais 1.225 acidentes, com mais de 1.200 pessoas feridas e 82 mortes. Ao todo, foram quase 46 mil infrações. Entre as mais comuns estão ultrapassagens irregulares, praticamente 5.700 motoristas flagrados, dirigir embriagado, cerca de 900 multas, a falta do uso de cinto de segurança, mais de 3.100 multas, e o transporte de crianças sem o uso das cadeirinhas de segurança, com um pouco mais de 400 infrações. Nós ficamos por aqui, reveja nossas reportagens no YouTube, e acompanhe também nossa programação na internet. A gente volta a qualquer momento, transmitindo ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Médico. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho